Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu estou aqui recebendo uma visita aqui de um vereador aqui da cidade de Joquiá, onde eu moro, e eles vieram trazer os filhos aqui para gravar uma slime comigo, né? Seu nome é? Leonardo. Leonardo, e a? Yasmin. Yasmin? Yasmin, é o Pano Nunes. Yasmin é o Pano Nunes. Yasmin, é Yasmin, né? Isso, Yasmin. Leonardo e Yasmin. Então a gente vai gravar uma slime aqui rapidinho e só para eles verem como é que é que se grava uma slime, né? Eu vou gravar uma slime, ó, clear, cola transparente. Ó, tá aqui. Já tô colocando aqui a cola. Prontinho. Vamos gravar rapidinho, ó, cola clear. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de detergente, é, é, bicarbonato, tá? Pronto. Isso aqui é bicarbonato que a gente coloca, tá? Agora vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Dá uma mexidinha aí. Aí, dá uma mexidinha aí. Pronto. Agora vamos colocar aqui a, o ativador. É rapidinho, né? Ó, o ativador, certo? Agora vou dar uma mexidinha aqui. Ó, tô dando uma mexidinha bem rapidinho aqui, ó. Na cola. A gente vai gravar bem rapidinho aqui porque o vídeo aí ele não suporta mais do que seis minutos. Então, a gente vai gravar bem rapidinho. Então, a gente tem que ser rapidinho. Ó. É uma cola clear, tá, gente? Ó, olha bem como é que se faz uma slime, tá? Ó. Agora vamos dar mais uma mexidinha aqui. Pronto. Agora já vamos pôr ela na mesa, ó. Já vamos pôr ela na mesa aqui, que ela já vai virar uma exame, ó, tá? Você já fez exame na sua vida alguma vez? Já? Deu certo? Deu errado. 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 É que a gente não só os ingredientes. É? Põe o ativador e cola. Cola aqui. Então. É. Ó. Essa aqui também é uma slime. Ó. Tá vendo? Nossa, como ficou legal. Ó. Vamos colocar mais um pouquinho aqui de ativador. Prontinho. Agora vamos aqui. Ó. Agora o processo aqui você faz com a mão. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo, Yasmin? Ó. Tá vendo, Yasmin? Isso aqui é mais. Slime, ó. É facinho, ó. É só cola. Colocar cola. Água boricada. E um pouquinho de bicarbonato. Ó. E você faz uma slime, ó. 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 Bacana. Olha que lindo, ó. Você coloca ela na mesa aqui, ó. Ó. Coloca na mesa aqui. Ó. Agora você puxa ela aqui, ó. 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 Puxou. Um abraço. Ó. Ó. Olha. Viu? Que legal. Queria que você mandasse um abraço pra Camila. Ela é fanzaça do senhor. Então. Prontinho. Tá, gente? É isso aí. Gravemos a slime aqui. Tá Yasmin. Taú. Leonardo. Leonardo. O papai. O papai. Faluca. Faluca. Isso. O papai também tá aqui. Então. Aprendeu? Vai fazer em casa agora certinho? Vamos ver. É. Cola. Bicarbonato. E água boricada, tá? Tá. Essas três coisas aqui, ó. Você faz uma slime, tá? Eu vou dividir ela no meio. Você vai levar um pouquinho. E ela vai levar um pouquinho pra brincar em casa. Tá bom? É. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um abração a todos. Valeu. Dá um tchauzinho lá. Tchau. Tchau, Yasmin. Tchau. Muito obrigado.